Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Bíblos Planejados. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai falar de Casa Cor. E pra quem não conhece, a Casa Cor é uma amostra de decoração que acontece em diversas cidades do Brasil todos os anos. E nesse ano aqui de 2022, a Bíblos visitou a Casa Cor de São Paulo pra prestigiar os arquitetos e designers de interiores que expuseram por lá. A gente aproveitou e fez alguns vídeos aqui pra vocês pra trazer as tendências que estão nessa amostra de decoração. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nada. Uma tendência que a gente pôde constatar super forte aqui na Casa Cor de 2022 foi o uso do elemento amadeirado no teto. Alguns ambientes trazem esse elemento de forma diferenciada e eu vou contar um pouquinho pra vocês. O ambiente assinado pelo Roberto Migoto é um spa da DECA. E ele fez um ripado bem diferenciado no teto. Primeiro que ele pontuou só o meio do ambiente com esse ripado no amadeirado frejó. Todo o ambiente do Migoto tem tons mais acinzentados e mais frios, tanto o piso quanto os mobiliários soltos. Mas no teto ele conseguiu fazer o uso do amadeirado pra deixar o ambiente mais acolhedor. O ripado do teto dele é um ripado assimétrico. As ripas não têm a mesma espessura, não têm o mesmo comprimento e não têm o mesmo espaçamento entre elas. Parece que elas foram colocadas organicamente distantes umas das outras, mas a gente sabe que foi com muito cuidado e muito planejamento. Além disso, em cima das ripas não tem um plano de fundo, ele não tem um painel de fundo no que as ripas são grudadas. Assim a gente consegue ter uma verticalidade maior, uma profundidade, um 3D maior quando você entra no ambiente. O projeto do Migoto foi pensado nos mínimos detalhes. Esse amadeirado no teto, ele vai pontuar um espaço de circulação que fica no meio do ambiente. Onde não tem ripado no teto são espaços de permanência da área do spa. Então ele vai fazer uma ilusão que o seu cérebro vai perceber por onde você caminha e por onde você fica. E além disso, esse amadeirado no teto vai conseguir pontuar um jardim vertical suspenso que o Migoto colocou bem no meio do ambiente. Outro ambiente que a gente vê a utilização de madeira no teto foi o ambiente assinado pela Marina Linhares. Só que aqui ela fez uma utilização um pouquinho diferente. Ela utilizou o lambri de madeira, que é quando a gente não tem espaçamento entre uma ripa e outra. Ou seja, uma ripa juntinha, encostadinha, coladinha na outra, forma um pano contínuo de amadeirado no teto. Isso faz com que quando você entre no ambiente, você enxergue o teto inteiro amadeirado. E o teto parece ser um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais acolhedor. Aqui ela utilizou tons de madeira um pouquinho mais clara, similar ao nosso carvalho poró. Isso faz com que o ambiente fique mais alegre e mais jovial. Além disso, o amadeirado não está somente no teto. Os tetos são curvos e esse amadeirado, esse lambri, desce um pouquinho nas paredes e encontra uma prateleira que faz a volta inteira do espaço. É nessa prateleira que a gente vai encontrar uma iluminação indireta. Ali a gente tem uma lâmpada que ilumina o teto indiretamente, causando um efeito cenográfico para o espaço desenhado pela Marina. O ambiente assinado pelo Juarez Cruz traz uma madeira bem diferenciada de todas as outras que eu falei para vocês. Ele utiliza uma madeira bem escura, quase igual o preto. Ele fez aqui um ambiente de PB, com tom de branco e tom de preto. E o teto, ele fez um vigamento bem grosso, com vigotas altas, mais largas e espaçadas entre si, correndo no ambiente inteiro para conectar uma sala com uma cozinha. Fazendo essa conexão aí, PB, de uma forma extremamente elegante. Outro ambiente que vale a pena destacar pelo uso de madeira no teto foi o ambiente assinado pelo João Daniel. Aqui ele utilizou um pano amadeirado no teto inteiro, com vigas mais largas, que descem pelas paredes em forma de coluna, criando estantes de livro. Porque o ambiente assinado pelo João é uma livraria funcional. Então ele criou um elemento de teto que desce pelas paredes, criando um casulinho todo amadeirado, para você conseguir expor os livros que você vai vender. Ele utilizou aqui um amadeirado mais clarinho, similar ao nosso carvalho poró. Então ele conseguiu criar esses pórticos de livrarias de uma forma leve, sem pesar o ambiente. E o último ambiente que vale a pena pontuar aqui é o ambiente estúdio da Vaz Arquitetura. Eles fizeram um apartamento estúdio todo integrado, a sala integrada com cozinha e com um quarto. Esse apartamento tem aí por volta de 35 metros quadrados. Eles utilizaram o madeiramento no teto, mas aqui só para pontuar a área da cama. O piso da cama tem madeira e a área do teto da cama também tem madeira. Então apesar do ambiente ser todo conectado, o apartamento ser todo conectado, quando você chega na área da cama, aí o seu cérebro entende que é uma área de descanso. porque o teto fez a área ficar um pouquinho mais aconchegante. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essas tendências, de ver o uso de madeira no teto. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e obrigado por assistir. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri